Uai, 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 raro É o Tchupiná, Tchupis, raro Uai, uai, raro Desde pequeno eu tenho estilo Focado no corre tipo ligeirinho Com Jordan no pé eu não ando de cima Sempre atento pra não dar vacilo Desde pequeno eu tenho estilo Focado no corre tipo ligeirinho Peito no ombro, bermuda lá embaixo E cueca da Lobis Desde pequeno sonhando com a grana Fazendo um corre levando as drogas Hoje rasgo a beat em cima da cama Esquece a fama, só quero o cash Tenho algo que fura, você não compete Então não se mexe Com estilo hypado, tio escongelado Minha beat me aquece Escuta o berro, nego Escuta o berro, nego Sabe, tiro, nós não erra Te mando pro SUS Você morre na espera Eu pago tudo a vista Em 24 você parcela Ainda quero estentar Você é só mais um fake star Por isso que ela não te quer Ligue no que sai do meu pé Para com isso, é só migué Pronto meu mano nem gasto em esforço Olho pra tua cara, só me dá e nojo E olha a vibe que esse beat traz Joguei os pacos dentro da Chanel Peguei a seda, passei o mel Beat safada, sugando meu mel Eu sou artista, ela usa o pincel Sei que eu não vou, 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 entra no céu Mas que se foda, mas que se foda, eu quero o réu Vai, 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 depois que você assina o contrato Não tem como sair Que se foda, eu tô rico Meu vídeo não vai, não vai, 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 vai Eu sou artista, eu sou artista Eu sou artista, eu sou artista, eu sou artista